Olá pessoal, eu sou o corretor Eros Henrique e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma oportunidade de investimento aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar uma residência diferente do que eu já mostrei aqui para vocês. E essa casa fica localizada na região central de Guaratuba, bem de esquina, e tem uma privacidade maravilhosa. Essa casa está composta por quatro dormitórios, sendo duas suítes, tem uma área de lazer fenomenal, que é uma delícia, praticamente toda integrada. E quero falar também que essa residência tem um apreço muito grande pelos atuais proprietários. Então deem uma olhada e confiram sobre o que eu estou falando. Essa casa tem 180 metros quadrados de construção e 320 metros quadrados de terreno. Agora fiquem com as gravações aéreas e logo vamos para o nosso tour. E agora fiquem com as gravações. Pessoal, vamos para o tour dessa casa comigo. Primeiro eu vou mostrar a localização dela para vocês. Essa aqui é a rua Doutor Xavier da Silva. Ela dá acesso diretamente a 277 e a 376. Como vocês podem ver, essa casa fica de esquina e ela tem uns muros altos e tem também cerca elétrico, câmera de monitoramento e sistema de vigilância. Olha só, em questão de segurança pessoal, essa casa aqui é excepcional. Tem todo o conforto e segurança possível para você. Entrando aqui nós já temos um portão automático, que é muito prático para nós. Hoje em dia a gente precisa ficar descendo do carro, ficar do portão e tudo mais. Chega aqui, abriu o seu portão, já entra na sua vaga de garagem. Aqui você tem duas vagas de garagem. Dependendo do porto do veículo, você consegue colocar até quatro carros aqui e mais um aqui nessa lateral. Agora olha só pessoal, essa varanda da frente da casa. Que delícia. Olha isso aqui, que gostoso. Uma varanda muito gostosa. Aqui tem um portãozinho de acesso mais rápido para você entrar e sair da sua casa aí. Quando você quiser fazer a sua caminhada. E agora eu vou mostrar para vocês o ambiente social dessa casa e o ambiente íntimo. Gente, essa casa aqui, ela tem essa disposição com sala de estar. Olha só que sala confortável, gente. Vamos sentar aqui no sofazinho, curtir uma televisão. Opa, vou ligar o ar-condicionado aqui. Estou fresquinho, bem gostoso. Ainda mais em época de verão, gente. É uma delícia. Todas as esquadrias, como vocês podem ver, as portas. O portão é automático também. A parte da frente, o muro é feito todo em alumínio. Então, aqui é uma casa muito boa. E ela tem uma ótima durabilidade. Gente, aqui você tem uma copa. Ao lado você já tem a cristalheira. Fechou a porta da frente. Sai pela lateral. Deixa tudo bem prontinho aqui. Só vou vir aqui um pouco mais para trás. Para vocês terem uma ideia de como é esse ambiente da sala e da copa. Está vendo? Um ângulo bem legal aqui. Pé direito gostoso. Ambiente fresquinho. Bem iluminado. Temos o corredor de acesso aos dormitórios. E aqui eu vou mostrar o primeiro quarto para vocês de visita. Quartinho pronto aí para o pessoal. Quer vir aí passar um fim de semana? Para as visitas. Tudo prontinho. Televisãozinha. Aqui pronto. A casa está mobiliada. Algumas coisas podem sair, mas no mais praticamente tudo vai ficar. Ar-condicionado, televisão, rack. Agora, gente, eu vou mostrar aqui o banheiro para vocês. Olha só. Tem espaço confortável de banheiro. As pias em granito. Você tem box de vidro. Tudo prontinho. Aqui temos mais um dormitório. Aqui, na verdade, é o dormitório da criançada. Deixa a criançada bem tranquila aqui nesse quartinho. Colocou o Playstation aqui. É só fazer a jogatina. Diversão está garantida. Agora eu vou mostrar a suíte. Olha só. Notem também que a casa inteira tem detalhes em sanca de gesso. Aqui, essa suíte, ela é a suíte master. Por que a suíte master? Já vou mostrar para vocês. E aqui do lado, essa casa, ela teve uma modificação no layout. Antigamente aqui era a cozinha, foi modificado, fizeram uma abertura e destinaram esse espaço aqui justamente para o closet. Tanto que já foi feito um projeto na marcenaria para executarem aqui uma obra bem bacana e deixar um closet daqueles. E agora, vou mostrar para vocês o banheiro. Aqui tem mais um espacinho para vocês guardarem todos os utensílios. O banheirinho aqui da suíte. Olha só, a casa pega uma boa ventilação da parte da garagem, encana vento aqui na garagem e você recebe toda a ventilação ali no seu dormitório. Agora, pessoal, essa casa, como eu falei para vocês no início do vídeo, ela tem um apreço muito grande pelos proprietários. Então, aqui tem o valor sentimental. Porque os proprietários já viveram bons momentos aqui nessa casa, receberam muito bem seus amigos, seus parentes. Então, o pessoal, eles se preocuparam muito em deixar esse ambiente prontinho para recebê-los. Todas as visitas, todos os parentes. E aqui é um cantinho especial da casa, porque conecta todo mundo. Então, o pessoal que vem para cá, normalmente, acabam se reunindo aqui, onde tem essa mesa de jantar. Aqui já tem a televisão. No lado, já tem a cozinha prontinha. E fica de frente para a piscina, que já já vou mostrar para vocês. Olha só. E aqui, eles fizeram um pé direito bem grande, justamente por conta do calor. Então, aqui é um lugar bem fresco, tá? E essa aqui é uma suíte. Tanto que eu comentei para vocês que eles pensaram mais nos visitantes e nos parentes, para deixar todo mundo aí bem confortável, tá? Então, aqui eles ampliaram, fizeram essa suíte nos fundos. Olha só. Tem a janelinha aqui que vai de frente para a garagem, com televisor, ar-condicionado também. Todos os dormitórios têm ar-condicionado. E um banheirinho aqui do lado, privativo aí. E olha só. E a casa, ela tem esses espaços laterais que passam vento. E, consequentemente, você fica num ambiente aí bem arejado. Olha só. Deem uma olhada desse ângulo na parte dos fundos. Então, residência principal. Aqui foi feita essa ampliação. É uma área de lazer bem gostosa, para deixar a casa do jeito que eles gostaram. Do jeito que eles gostariam. E olha só. Televisãozinha. Aqui uma geladeira side by side. Olha só. Armários feitos sob medida. Aqui tem toda a parte de armários também embutida. Essa ilha ficou muito bacana. Olha só, gente. Como ela ficou completa. A pia. Ficou fogão aqui do lado. Tem mais uma torneira ali também. Olha só. Tomada. 220 volts. Então, gente. Aqui ficou tudo prontinho. Para o maior conforto possível. E aqui do lado. Tem essa piscina maravilhosa. E olha só. Como foi feito. Tudo foi muito bem pensado aqui. Aqui a saída. Para a área da piscina. E esse é o visual que a gente tem. Da parte da cozinha dos fundos. Então, é uma cozinha gourmet aqui. E aqui do lado. Fica a lavanderia. Num espacinho. Bem reservado. E ainda temos um banheirinho externo. Olha só. Então, a casa tem bastante banheiro. Para a família inteira. Tem uma área de lazer gostosa demais. Privacidade. Define essa casa. Conforto. Segurança. Também são duas qualificações. Que a gente pode colocar. Para essa casa aqui. Então, pessoal. Venham visitar pessoalmente. Essa casa vale muito a pena. O seu investimento. E como eu falei. Você está na região central de Guaratuba. Um dos lugares mais bem vistos. Aqui do litoral do Paraná. Para você fazer o seu investimento. Então, uma casa. Região central. Quatro quartos. Área de lazer. Completa. Cozinha gourmet. E tudo prontinho. E tudo prontinho para você. São 218 metros quadrados de área construída. Tá, pessoal? No início eu falei 180. Mas são 218 metros quadrados. Ok? Só para corrigir. E tudo prontinho. Ok? Tchau. 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 Tchau.